O-Youton! 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 É o Whilton! O-Youton! Tá rico! O cara demora um pouquinho só, o Whilton! Caralho. Anda logo! Anda logo se o cavaco. É lá dentro. Está lá cedo para os asas. Bom dia Bom dia, eu queria ir na empresa Oilton Terraplanagem É Oilton Inácio de Faria é o nome da empresa É Pega o endereço Tem um monte de carro atrás 145 Rua Salviano José da Silva Rua Salviano José da Silva, 145 Pega um documento pra mim, por favor, e que já ele não pode, tá? Bom, mas a empresa que eu tenho lá hoje Ela é da MCG, do Bronco Fund É uma empresa de terraplanagem, não é? Não, não é não Ué O que acontece Essa empresa que o senhor tá me dizendo Me falando Se eu não me engano, é uma empresa do TINI Que tinha aqui dentro Ah, entendi Porque agora nessa operação do código 5 Na nossa alveana, eu tinha perto do Maria da MCG Ah, então não é não, moço, acho que mudou Ah, então tá bom Eu vou manobrar aqui e vou embora Eu vou liberar aqui Obrigado, viu? Aqui ó, a MCG, eles não devem ter tirado, ó Do cadastro do código É É antigo, né? Tava cheio de carro atrás já Aqui também, que agora já era Mas deve ter empresa de terraplanagem aqui dentro Se tiver Se tiver, não tá cadastrado no Google Ah Essa aqui ó Essa aqui ó Entrando na quarta esquerda Seguindo aqui É isso, mano Não Tem que dar o controle Tem que dar a volta Nós já estamos aqui perto da Vale Terra Vamos deixar ali de uma vez E a gente volta com os outros E também uma que tem aqui ó, tá cheia de Vem cheio de vete Descavadeira aqui do lado direito Muito pedido Hum, vamos ver Boa, né mano Campo do Jordão É na estrada do Rio Comprido, Vale Terra? É Não aparece no Google Aqui também ó Aqui que eu tinha visto Tem outras máquinas aí Mas hoje não tem Tem que sair pra trampar Bota somzão Aqui ó Ah, com certeza o responsável não tá aí Deixar na Coito na mão dos caras Porque eu acho que aí não é a firma, né Aí é... É a obra Mas até na obra é bom deixar É que ali meio cabula Até pro central ele vai sujar tudo perto, né Mas é bom deixar na obra assim Porque Às vezes o engenheiro tá ali e alguém, né É o da Arra Mano pro no vaginal é Mins ganhei né Quando viu Parafã Da ré com um pudre É É A boca Super armada É a boca Super armada É de chapa Hahahaha É um operador de sapinho, velho Fica tirando aí Ô, depois a hora de entrar no carro ali pro seu pé ali, velho É que ali tá com cheio de pau, velho Isso é um espertalhão também, né Que traziam aqui Espertalhão não Quero te ajudar, mano Espertalhão Espertalhão Espertalhão, mano Tira a mão de mim, velho Tão afogado Vou tomar uma camisa de ursinhos gama pra você Vai querer? Claro que eu uso camisa de ursinhos gama É tudo viadinho Ô, tchau, tchau O que você tá usando? Não, agora eu tô operando um guindaste O guindaste ficou guardado nos dias do curso Deve que tava alugado Tô operando ali pra levantar os canos Anilha Mas o dia que você tava aí, o guindaste não estava ali, né? O que que você fez por isso? Hum? Quinta É ali Que operando ali lá Aquela ali você operou? Aquela JCB ali? Aham Gostadinho, não tem ar condicionado dentro dela É? É Vê se você acha o carinha aí que tá dando mal no patrão dele Caramba Caramba Mas falou pro Tiago O João Pedro do Ipô não levanta muito e empurra o caminhão, capota ele aí É Tem que parar aqui do lado Vai pelo cantinho É, vai pelo cantinho que é do barro Vamos parar na viradinha Acho que não tão precisando não Que até o funcionário falou as vezes que tá lotado Eles tão até tirando Nossa, é bom Tira pra lá Tocou no carinha lá que tá fazendo o pião no patrão dele Que você ficou sabendo, Tiago Tira pra lá Nossa, o cara é o maior filho, velho Não tô precisando o barro não, velho Não quebra você no meio O cara dividido na volta por ali vai pelo barro, Tiago É um cabeçudo mesmo, cara Parei virado aqui pra eu não pisar no barro É seu primo, velho Tem pra que puxar, velho Aqui, os caras já tão trampando, né? Mas tem altas máquinas, hein? Pra você ver, acho que aquele ônibus que tá ali, por exemplo Deve ser pra levar e trazer o espião da obra, né? Pra ali o Pedro peru também Peru É da hora, né, cara? Aquela ali parece que não é muito antiga, não É das novas, ó Não é não? Uhum Você deixou as informações do curso, não tem? Deixei, eu... Tudo anexado aqui, ó Não, mas as informações do curso mesmo Deixei, tá aqui, ó Não, essa aqui, ó Ele falou, é, mano Tô usando muita libra, tudo parado Tô pegando muita coisa, não Deixa aí, caso interesse O carinha tava ali, ô Os arruelos lá? Não, é O maluco ali falou que era pra entrar ali na sala E eu entrei e tava ali Não, eu digo o carinha que tava alugando as madeiras ali Não vi, pô O cara falou pra entrar na sala e eu entrei Aham Dei pra limpar O copcat fica guardado lá dentro, Pedro? Fica tudo guardado lá dentro, guarda em marco Ah, os caras não deixando a visão ali, porque... Não sei, ó Entreguei o currículo ali, mas o cara não botou fé não, Pedro Não vai... Ele tá pegando ninguém Ah, não É mesmo isso Tá tudo parado ali, ele tá tendo até prejuízo, eu acho Caramba, hein Caramba, hein Tem uma galera mexendo com obra e outros não, né É Aí bota aí qual o outro lugar É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o que o sol faz, Thiago. O limpador, cara, tá rachado. Tinha que arrumar um lugar na sombra pra guardar esse carro. Quantinha de carro que vem aqui, você não vê ninguém na obra. Os caras sigam lá. Tinha que virado pinheirinho, velho. Ah, pinheirinho. Ah, pinheirinho. Ah, pinheirinho. Ah, pinheirinho. Póreo de água, C9 Póreo de água e gás, C9 Em póreo? Vamos lá Ali ó, só que tá fechado Empresa com um monte de máquina de terra de balanagem Deve ser cruz também Entra aqui? Não, só mostrando a máquina Vai reta Pode cruzar assim de um lado pro outro assim? Pode Com faixa assim, pontilhada pra lá Tá aqui, tá aqui ó Essa rua aqui que é onde compra o Tenebro, Thiago O carinha que o Daniel pediu pra ver Longinho, né? Lararinha, mano Lararinha todo o Tenebro Come, né? É fácil, né? Come inverno Eu vi lá que ela come fruta, as sementes Aqui, ó Mas também alguns... J.F.B J.F.B Pera tua rádio Tem nem campainha J.F.B Ó, Jefferson Fernandes Passa aquele portão pequeno ali, tá aberto de repente O lugar não tem nem caixinha de correio, pô Pedro, sabe o esquema? Liga pra esse telefone, você avisa que você tá no portão Tenebro Tenebro Não tem nada de silvares aqui, tchau. Não tem nada de silvares. Não, gente. Aqui, ó. Nunca tinha visto, não, cara. As carinhas têm outras câmeras. Alguma ali, outra ali, outra ali, uma aqui lá em cima. Já o grito daí, né? Esse fica quentinho aqui. Ele é, Ararim? Boa, irmão. Tá tirando. Tinha uma folhada. Tinha uma folha. Tinha uma folhada. Tinha uma folhada. Tinha uma folhada. Pronto, não tem ninguém ali que quer deixar mais pra baixo no número 643, na mesma avenida. Ali é só a garagem. 643, do lado direito, do lado esquerdo. E o patroa é um lado esquerdo. Obrigado. O que você tem? Aqui mesmo? Vai lá, não vou nem trocar o carro. Não vou nem trocar a campainha falou para deixar na caixa de correr. Vai lá, não vou nem tirar o carro da pinta. Levar organizadinha Essa aqui em plástico Dá uma auto impressão né Tio Porque se você levar no papel normal Só o papel jogar lá Ele tá no meio dos outros Só que esse aqui Pra o cara jogar fora o mínimo que ele vai fazer Ele vai tirar o saquinho pra aproveitar pra alguma coisa E aí ele olha o teu currículo Ah né João Pedro Quando você tá no papel normal O cara simplesmente pega junto com os outros E bota o barrascunho Também não vai fazer que nem aquelas Menino do fundamental Não enfeitar tudo Deixa bonitinho É um negócio profissional Você desejou Pedro Uma florzinha Embaixo sentimos o patrãozinho No futuro patrão Joga perfume assim Aí passa o patrãozinho na boca e dá um beijinho É, joga um litro por cima assim Não, mas o perfume é mó da hora Joga perfume É, faz uma capa do currículo Currículo vitai Tenebra nessa rua Só que eu não tô lembrando qual o caso que é Era ali mesmo Ah, tem outra M.A.F. Fica nela Pertinho aqui pelo jeito M.A.F. Terraplanagem E o J.F.B. não O que é M.A.F.? J.F.B. pode, gente, foi João Figueiredo Barbosa Só agora Só confirmar aqui que era no 643 mesmo O que? Só confirmar que eu entreguei no número certo Porque ela falou 643 na mesma avenida Eu achei que ela tava tirando com a minha cara no começo Ou que tava, sei lá, bêbada talvez Que ela falou assim Ah, que eu tô mais aqui embaixo E deu uma risadinha assim Eu fiquei quieto no telefone É o quê? E aí, qual o percurso? Volta lá É do lado M.A.F. Deixa eu entrar aqui, ó Mas tem que ver se não é a mesma empresa Aqui, ó Rua José Antônio Matos Lima 643 Então é a mesma Toca pra outra aí Entrando na avenida ali Do lado da casa Então, mas não é a mesma? Ah, a M.A.F.B. eu não vi ainda não Não vi a M.A.F.B. Esquece, é que você entregou, velho Não, eu tava confirmando, velho Bola pra frente É, ele tem a planagem JMP, pôs Tem Vimark ali do lado também Caraca, não tem a planagem O que? 641 Do lado É Vai querer deixar lá 641 do lado do 643 É, parece até um mercado Tá esquisito Ali do lado tem também Vimark Então, vai nessa Vimark Esquece esse 641 e 643 Deve ser o mesmo dom Só fala pra onde vai pra vocês entrarem Nessa avenida mesmo 678 aqui Ô, velho Gira, compra uma maquininha pra alugar, hein Funcionário já tem Não precisa pagar nada pro funcionário Né, Tiago? É 100% 686 Já passou É meia o quê? 78 Vai lá, espera Onde vai lá, deixa eu ver Maram 3, 4 Maram 3, 4 legalzinha esse bairro que não conheciam não onde o cachorro está amarrado a sociedade protetor dos animais verão vir aqui e ver se denuncia eu não sei nós tomou uma ação e aí e aí e aí e aí e aí e aí Está certo? Está certo! Não tem nem sinalização, nada, né? A gente abre um mato ali Escolhe outro, hein? Como é que você escolhe? É... Acertei? É... Vamos entregar lá na... CL Barbearia Nova Geração CL é na rua entrando ali da... Vira aqui Tamanhinho, menininho, andando, já vamos ver, ó Lindo Tá de bolacha na boca Direito? É Tá vendo, ele é do outro lado ali que é o MAF E aqui nessa rua é a CL Entra aqui? Aham Auto-lavagem Spera e treva, predagem 142 Lado direito 163 146 Espera aí, volta, volta Mas é essa aí É essa rosa? É Olha que casa legal, moçã Só ligar aqui o dinheiro Vou puxar mais pra frente um pouquinho Fazinha legal pra criar bicho, ó Sim E ali é um currículo no sal, né, Pedro? Deixa pra levar lá na agência Aqui mesmo Ele tem a cloragem Por que? Mano, não tem tempo que os caras botam a casa deles e não puxam a casa. Eu acho que onde ficam as máquinas é só para estacionar. A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Poxa. Vai entender. Mas acho que é aqui mesmo. Tem alguém em frente a empresa? Então é ela. Jesus Cristo. O que está acontecendo? Mas aqui era a casa do dono. E está alugado para ela agora. Eu vou sem saída. Tem bezerra até a planagem. Também. O senhor varar aqui por cima dos muretos? Está por aqui? Por aqui dá para ir, quer? Vai nessa. Suspensão está barato hoje em dia, né? Prefeitura. Entrega lá na prefeitura. Para demolir as casas lá no terreno do Thiago. É, eu não sou louco de... Eu não sou louco de... Colocar na prefeitura não. Os caras botam tudo. Aí o João Pedro der a reta escavadeira para derrubá-la. Aí no outro dia desce de civicão lá. Os caras pedrejam o carro. Ainda desce cumprimentando ainda. Opa. Beleza, beleza. Não lembro se não. Eu sou eu que vim com a reta escavadeira Eu derrubei as casas tudo lá. Só o cacete que rola. É assim? É você, né? É você, né, Poronguinha? É o seguinte, velho. Vai virar direito. Se eu não quiser. Se eu não quiser vai reto. Vou reto, quer ver? É, é o seguinte, velho. É o seguinte, velho. É o seguinte, velho. É o seguinte, velho.